Amiga é igual parafuso, a gente só sabe quanto é bom na hora do apelho As vezes eu me faço de cego, mas tô chegando muito mais longe Aí! Te mandei várias mensagens pedindo uma ajuda Você menosprezou, gostava dar uma força ou gravar uma música O seu ego não deixou, se eu não tô estourado eu não sou puxa saco Não faço parte da panela, agora quer me ajudar mas já tô estourado Respeito o vulgo capela, respeito o vulgo capela Respeito o vulgo capela Pra chegar aqui, atravessei o mar de fogo Acreditei, me fizeram de bobo, mal que passei tirei como lição Não vou desistir, porque confio em quem me vigia Se hoje o dia se encontra em cinzas, seja a pênix da ocasião, irmão Pra chegar aqui, atravessei o mar de fogo Acreditei, me fizeram de bobo, mal que passei tirei como lição Não vou desistir, porque confio em quem me vigia Se hoje o dia se encontra em cinzas, seja a pênix da ocasião, irmão Não vou desistir, porque confio em cinzas, seja a pênix da ocasião, irmão Já tô estourado, respeito o vulgo capela Respeito o vulgo capela Pra chegar aqui, atravessei o mar de fogo Acreditei, me fizeram de bobo, mal que passei tirei como lição Não vou desistir, porque confio em cinzas, seja a pênix da ocasião, irmão Pra chegar aqui, atravessei o mar de fogo Acreditei, me fizeram de bobo, mal que passei tirei como lição Não vou desistir, porque confio em quem me vigia Se hoje o dia se encontra em cinzas, seja a pênix da ocasião, irmão E aí E aí Obrigado.